Olá, bom dia! Aproximação Brasil-Estados Unidos. Jair Bolsonaro e Joe Biden se reúnem em Cúpula das Américas em Los Angeles. Em pauta, energia limpa, economia sustentável e guerra da Rússia na Ucrânia. Inflação desacelera em maio. Setor de habitação é um dos responsáveis pela redução. Ministério da Saúde confirma primeiro o caso da varíola dos macacos no Brasil. Sexta-feira, 10 de junho, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta quinta-feira com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Los Angeles. Na cidade norte-americana, ocorre até hoje a Cúpula das Américas, que reúne líderes para discutir um crescimento econômico sustentável da região. E quem está lá e traz mais informações para a gente é o enviado especial da TV Brasil, Pablo Mundin. Na Cúpula das Américas, o maior fórum internacional do continente, também houve espaço para encontros bilaterais. O presidente norte-americano, Joe Biden, recebeu o presidente Jair Bolsonaro. Foi a primeira vez que os dois se reuniram desde que tomou posse como presidente dos Estados Unidos. O Brasil é um gigante e se apresenta a todo mundo como a solução para muitos problemas. Temos um interesse enorme e cada vez mais se aproximar dos Estados Unidos. No encontro entre os líderes, a recuperação da economia após a pandemia foi um dos pontos principais. As consequências da pandemia, com a equivocada política do que fica em casa, a economia de vez depois, agravado por uma guerra a 10 mil quilômetros de distância do Brasil, as consequências econômicas são danosas para todos nós. E lá no Brasil, em especial para os mais humildes, que enfrentam como inflação em alimentos, bem como em energia. Brasil e Estados Unidos trataram aqui em Los Angeles de temas como segurança alimentar, transição energética para fontes renováveis, preservação ambiental e inclusive soluções para por fim a guerra entre Rússia e Ucrânia. Estamos à disposição para colaborar na construção de uma saída deste episódio que não queremos entre Ucrânia e Rússia. Nesta sexta-feira, no último dia da cúpula, o presidente Jair Bolsonaro fará um discurso aos líderes. Na primeira sessão do encontro nesta quinta-feira, Joe Biden defendeu a transição energética, a democracia e disse que os países devem se preparar para uma próxima pandemia. Após o encontro com Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro falou à imprensa que o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos se consolidou. O relacionamento é também entender mais do que reto, se consolidou. Com toda a certeza teremos novos entornos. O que se prometeu em colaborar conosco? É sempre que duas nações civilizadas fazem. É o bem dos nossos povos, é a manutenção da democracia, da liberdade. O Brasil é um exemplo para a preservação ambiental do mundo todo. Temos pela frente a questão de energia limpa. O Ministério das Relações Exteriores confirmou a morte de um brasileiro na Ucrânia em decorrência do conflito naquele país. O Itamaraty informou que mantém contato com os familiares para prestar assistência. Em nota, o governo brasileiro também reforçou que desaconselha deslocamentos de brasileiros à Ucrânia enquanto não houver condições de segurança suficientes no país. A Polícia Federal informou que nas últimas 24 horas, a Operação Javari realizou buscas na região do rio Itaqui, no Amazonas, último local em que o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Philips foram vistos. Todas as comunidades no percurso foram abordadas, numa extensão de 100 quilômetros. Além da busca fluvial, foi realizado um reconhecimento aéreo no trajeto de Atalaia do Norte até a base da FUNAI, na entrada da terra indígena Vale do Javari. A Polícia Federal apura vestígios de sangue encontrados na embarcação de Amarildo da Costa de Oliveira, preso em flagrante na terça-feira. O custo da operação até o momento já ultrapassa R$ 680 mil. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro reiterou os esforços das Forças Armadas e de outros órgãos do governo federal na busca pelos desaparecidos. A inflação no país desacelerou na passagem de abril para maio. De acordo com o IBGE, o grupo Habitação foi um dos responsáveis pela redução do ritmo. No mês de maio, o IPCA, considerado o índice que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,47%. O resultado veio abaixo da expectativa do mercado, que era de 0,59%. Esta é a menor variação mensal desde abril do ano passado. Segundo o IBGE, os itens que mais pressionaram o IPCA de maio foram os aumentos das passagens aéreas e dos remédios. Os que ajudaram a puxar o índice para baixo foram a desaceleração do aumento do preço dos alimentos e a queda no custo da energia elétrica. Mesmo desacelerada, a inflação ainda está acima da meta do Banco Central para este ano, que tem como teto 5%. Nos últimos 12 meses, encerrados em abril, o índice chegou a 11,73%. Falando a empresários em um evento da Associação Brasileira de Supermercados, Abras, o ministro da Economia afirmou que o governo vem adotando uma série de medidas para controlar a alta dos preços no Brasil. No mesmo evento virtual, o presidente Jair Bolsonaro pediu o apoio dos empresários para conter os preços, principalmente dos produtos da cesta básica. O apelo que eu faço aos senhores para toda a cadeia produtiva, para que os produtos da cesta base, cada um obtenha o menor lucro possível para a gente poder dar uma satisfação a uma parte considerável da população. E o Brasil registrou no ano passado a entrada de mais de 50 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros, o que coloca o país na sexta posição mundial, segundo a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento. O Ministério da Saúde recomendou a dose de reforço contra a Covid-19 para adolescentes entre 12 e 17 anos. A meta é ajudar na proteção das variantes Delta e Ômicron. A orientação vale para quem tem entre 12 e 17 anos de idade. O reforço deve ser aplicado quatro meses depois de o adolescente ter recebido a segunda dose. Juliana tem 15 anos. Ela já tomou duas doses e mostra que está consciente sobre a importância da terceira. A vacina é um ato de amor e a gente tem que se proteger e proteger outras pessoas também. A recomendação do Ministério da Saúde é para que a terceira dose seja preferencialmente com a vacina da Pfizer, independente das doses aplicadas anteriormente. Se não houver a vacina, a Coronavac pode ser usada. Os dois imunizantes são autorizados pela Anvisa para essa faixa etária. Mas atenção, nos adolescentes que apresentam problemas de saúde para combater infecções, apenas a vacina da Pfizer deve ser utilizada. Um balanço do Ministério da Saúde mostra que até agora foram vacinados com a primeira dose 16 milhões e meio de adolescentes de 12 a 17 anos. Com a segunda dose, 13,3 milhões e 715 mil já tomaram a dose de reforço. É muito importante evitar a doença porque a gente ainda lida no sistema de saúde com uma série de pacientes que apresentam consequências, sequelas da infecção de Covid que tiveram anteriormente, que a gente convencionou chamar de Covid longa. Isso representa alterações circulatórias, respiratórias até cerebrais. E o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos aqui no Brasil. A confirmação foi feita pelo Instituto Adolf Lutz, num paciente de 41 anos que viajou para a Espanha, segundo país do mundo com mais infectados pela doença. Em nota, o Ministério da Saúde esclareceu que seguem articulação direta com autoridades paulistas no monitoramento do caso e também rastreamento de contatos. E nesta sexta-feira termina no Rio de Janeiro uma capacitação com profissionais de saúde latino-americanos para identificar casos da doença. Profissionais de saúde de sete países da América Latina estão no Rio de Janeiro participando do treinamento prático e teórico. Nas aulas, eles aprendem como agir numa possível emergência sanitária e treinam como realizar o diagnóstico molecular pelo método PCR, que identifica o material genético do vírus. Os participantes também vão receber o material para fazer os testes em seus países. O objetivo do curso é atualizar o conhecimento sobre uma doença que há muitos anos estava afastada da América Latina. A ideia é preparar a rede de saúde pública para que ela consiga agir de forma rápida para identificar os casos e isolar os pacientes, evitando que outras pessoas sejam contaminadas. Este workshop vem garantir uma competência, uma habilitação, não só apenas para o nosso país, mas para a nossa região. As doenças não têm fronteiras. Nós somos um mundo globalizado ainda mais com a mobilização da população. E nós somos mais fortes quando nossos países são mais fortes. A transmissão da varíola dos macacos acontece pelo contato direto com uma pessoa ou animal contaminado. Os sintomas da doença são febre, dor no corpo e na cabeça e o aparecimento de lesões na pele. Normalmente, os casos mais graves são registrados em crianças e em pessoas com baixa imunidade. O caminho é de ter informação, conhecimento e preparação para, claro, caso surjam surtos, formas mais graves. E se recomenda sempre com casos confirmados, o isolamento, o cuidado, uso de máscaras, enfim, são medidas que vão sendo tomadas à medida que o conhecimento se estabeleça. A Marinha do Brasil realizou uma cerimônia para lembrar a Batalha Naval do Riachuelo. A disputa foi travada no dia 11 de junho de 1865 e é considerada uma das mais decisivas da Guerra do Paraguai, conflito armado na América do Sul, que ocorreu entre 1864 e 1870. Este ano, a Marinha homenageou o Imperial Marinheiro Marcílio Dias, um dos heróis da Batalha do Riachuelo. O dia 11 de junho também é conhecido como o Dia da Marinha Brasileira. Tá quase! Depois de duas décadas extintas aqui no Brasil, amanhã, algumas ararinhas azuis vão voltar a colorir os céus da nossa Caatinga. Ganhar os céus num voo livre, ver do alto, sem pressa, toda a beleza da Caatinga. É o que vão experimentar neste sábado, pela primeira vez, oito ararinhas azuis. Extintas na Caatinga há mais de 20 anos, cerca de 50 delas chegaram da Alemanha em 2020. Foram dois anos de adaptação e de muitos cuidados em uma área especial de preservação de animais silvestres em Coraçá, na Bahia. Agora, as oito que apresentaram uma maior adaptação à natureza vão ser soltas. A adaptação delas ao ambiente foi muito boa. A gente não teve grandes intercorrências nesse período e no recinto de soltura, elas se integraram como um grupo e hoje elas estão como um grupo de ararinhas junto com um grupo de maracanã. E agora chegou o grande momento da soltura dos animais que já estão preparados para serem soltos no dia 11. Livres, sim. Monitoradas, também. Depois de tanto cuidado, claro que os técnicos do Instituto Chico Mendes vão continuar de olho nelas. Para isso, as aves vão receber colares transmissores, além de anilhas com identificação e microchips. E agora falta muito pouco para as ararinhas ganharem a liberdade e o céu da Caatinga. Enfim, voltar a ter mais esse tom de azul. É isso, a gente fica por aqui. Uma boa sexta-feira para você e um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri